Que é um exercício que tem um vibrato ali e eu acabo enroscando. Quer ver? Deixa eu mostrar pra ficar mais fácil. Aqui, ó. Esse vibratinho aqui, ó. Às vezes, quando eu quero acelerar, às vezes ele acaba saindo. Eu não sei se eu puxo muito pra baixo pra fazer o vibrato ou se tem alguma forma de fazer ele ser um pouco mais confortável pra cima. Então, o problema tá aqui, ó. Tá no posicionamento mais uma vez. Ó. Ó meu dedo como fica aqui, ó. Olha o polegar. Quando eu vou fazer o vibrato, o meu polegar entra aqui, né? Pra poder fazer. Entendeu? Né? Você tá fazendo assim, né? Pode. Vou imitar mais ou menos o que você tá fazendo, ó. E realmente não vai dar, ó. Sempre assim. Essa alavanca aqui, né? Acho que é isso mesmo, porque eu coloquei na cabeça que aqui embaixo tem que ficar sempre com o dedo exatamente no meio. Acho que é isso que tá me atrapalhando. Pra frases, tipo... Aí tudo bem. Agora, bem vibrato, pode subir lá sem problemas. Eu acho que é exatamente isso, porque eu realmente tava tentando pôr aqui a mão embaixo e na hora tava escapando. Talvez se encaixa aqui em cima, talvez... Quer dizer que talvez não, né? Vai funcionar melhor. Muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí